Nos últimos dois anos, uma região especial na Amazônia tem sido recordista em desmatamento e conflitos agrários. É a chamada região Amacro, que fica nas divisas entre os estados do Amazonas, do Acre e de Rondônia. Essa região se tornou, a partir de uma negociação do ex-vice-presidente, o general Mourão, vice-presidente do Jair Bolsonaro, uma zona de investimentos ditos sustentáveis para o mercado internacional, mas que tem sido conflituoso, recordista em conflitos, recordista em desmatamento. E é exatamente essa questão que tem sido discutida por um dos principais parceiros da Fundação, que é o CIMI. Então, esse ano, o foco de como esses processos de espoliação, desmatamento, ameaças, grilagens sobre territórios de comunidades tradicionais e territórios indígenas está se dando, tem sido um foco muito importante de trabalho desse ano. Essa discussão sobre essa expansão dessa nova fronteira agrícola sobre a Amazônia e os territórios tradicionais, ela tem que ser internacionalizada, ela tem que ser levada a países como, por exemplo, a Alemanha, que é um dos principais financiadores do Fundo Amazônia. Amazônia e Amazônia.